Meus amigos, irmãos, comece com uma acolhida, o xalão, e em seguida um fazei tudo o que ele vos disser, e em seguida um voações no caminho à verdade e à vida, em seguida um movimento em estado permanente de missão, para que dê tudo certo na nossa vida. A ti, meu Deus, eleva o meu coração, o Senhor é minha força e meu escudo, por isso eu elevo. Ai de mim, se não evangelizar, se não lutar. Portanto, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, e tudo dará certo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Como peregrinos vivemos fortes, e viemos também agradecer tantas graças e bênçãos recebidas na nossa vida. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Deus não considera a grandeza da obra, mas o amor que ela tem, mas o amor que nela se realiza, o amor com que ela é realizada. Cada um precisa saber que é sal e luz do mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não percam vossas funções e dons. E sempre se lembre, fazei tudo o que ele vos disser, e assim a vida será bem melhor. Quando nós assim fazemos, vai dar tudo certo. Parabéns ao movimento de Cursílios de Cristandade do Brasil, da Diocese de São José dos Pinhais. Fazei tudo o que ele vos disser. Coloquemos a nossa fé em ação e tudo vai dar certo. Senhor.